Gente, eu tenho um convite muito especial pra fazer pra vocês de casa. Na verdade, nós temos, não é meninas? É hora de doar pro Criança Esperança. Momento muito especial em prol da solidariedade. E a gente conta com a sua colaboração. Convide toda a sua família, convide todos os seus amigos pra participar do Criança Esperança. Faça a sua doação. Muito legal! É isso, junte-se a nós e faça a sua parte. A solidariedade pode construir um futuro melhor pras nossas crianças. Unidos, somos mais fortes. Criança Esperança, a sua esperança transformando vidas.